Aí pessoal, enquanto a moagem não controlar, a mística vai rebocando aí o bagaço, porque o bagaço novo que tá chegando, ele não consegue manter a pressão das quatro caldeiras, aí ele vai rebocando aí, ele vai, chama rebocar, completar com o bagaço aí, misturando o bagaço velho com o bagaço novo, vai queimando e mantendo a pressão, a temperatura aí, mantendo a pressão, aí vai misturando aí os bagaços, aí vai chegar uma hora que o bagaço novo vai vencer, e vai sobrar, aí, bagaço novo misturado com o bagaço velho aí, tá moendo já, tá moendo, moagem 2024-2025, Hoje é dia 6 de agosto, dia 6 de agosto, inicia a moagem, aí da usina Olho d'Água Olha aí pessoal, o matuto no sertão, o serviço dele é isso aí, aí, o serviço do matuto, ele vai empurrando o bagaço, ele tá pegando o bagaço e empurrando lá pra cima pessoal, pra alimentar a usina, alimentar a fábrica, Aí ele tá jogando ali dentro de uma caixa bem grande ali, ó, pra cair ali dentro, aí vai alimentando a usina, aí o excesso que sobra, aí o excesso vem pra aqui, ó, de lado O serviço do matuto é esse aí, ó, o serviço do matuto é esse aí, ó, olha ele aí, ó, chama-te na boia do bagaço, aí, matuto no sertão Aí aqui pessoal, o retorno, né, que a usina não queima, não consegue queimar, que queima uma parte e a outra passa, aí vem, e o matuto aí vai tirando, né, aí O brinquedo do matuto é esse aí, ó, o matuto é só se divertir no ar-condicionado, a máquina aí é no ar-condicionado aí, ó, olha ali Aí agora vai levando uma parte ele vai colocando aqui de lado, quando eu encher aqui essa parte aqui, quando tiver muito cheio aí, ó Aí depois ele leva pra ali, pra cima, pra ir retornando nessa outra parte aqui de cima aqui, ó Quando isso aqui não couber mais bagaço aqui, ele vai passando pro outro lado Aí, ó, o matuto é o cara, o matuto no sertão, aí, meu amigo Paulo E aí, Paulo? Show de bola, Paulo? E aí? Só tranquilo, a máquina é essa, Paulo? Ô, Paulo, essa máquina é própria pro bagaço, hein? Propa pro bagaço Olha aí, melhor do que o carro pequeno, tá dizendo, ó Toda automática Olha aí, só vai, bota uma marcha pra frente e uma pra trás e acabou É joystick, alavanca só ali, aquela alavanca ali, é É uma alavanca só pra fazer todos os comandos E o matuto entende de tudo ali, hein Entende de tudo Valeu, matuto, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Motudo, Matudo, só tranquilidade ali, só tranquilidade. Valeu, Matudo.